Fala galera do canal, Cedrics React, Cedrics mais uma vez com vocês e hoje trazendo mais um vídeo de reação galera E hoje a gente vai estar reagindo a mais um vídeo do canal do Seu Pimenta galera E é o vídeo se o One Piece fosse na Bahia galera Espero que vocês curtam o vídeo aí, uma paródia e redublagem do Seu Pimenta O link original do vídeo vai estar aí na descrição Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário galera Inscreva-se no canal do Cedrics e ative o sininho da notificação para sempre estar recebendo conteúdo que está rolando aqui no nosso canal Beleza então galera, solta a vinheta Beleza galera, então vamos para mais um vídeo de reação Vamos estar reagindo aí mais um vídeo aí do canal do Seu Pimenta Se o One Piece fosse na Bahia Em 3, 2, 1, reagindo Essa lenda que no tempo que Rexona era tabu, haviam cangaceiros no mar Porém, um mostrou a todos com quantos Esteban se faz de um pescador parrudo Gordo Rogério deixou um scrap O Cuscuz mais gostoso que precisa um final e entregar o TCC com 10 Deixa o quadrado naquele lugar 1, 2, 3, é vai eu E então, agora o som corre atrás dele Mais rápido que relâmpago Marquinhos Mais esperançoso que você olhando a tela do Play 1 pegar E mais bravos que manhinha querendo me dar uma sandalhada de opanga E eu não me dou, sempre estou, não vou comer Maratonando o Série Go e jogo RPG One Piece One Piece Versão Brasileira, João Pimenta One Piece Ai cara, One Piece Uma garotinha naufragada Que nem o Wilceton Hanks quase morre afogada Oh meu senhor, me ajude por favor Que eu estou mais perdida que o 7 a 1 no Brasil Eu não sou o menino de Cabela e o Dragão Mas eu só quero voltar pra casa A gente não é tutorial de RPG Nutella Mas podemos lhe ajudar pela bagatela Desse seu tesouro que deve ser em barra de ouro Que vale mais do que dinheiro Oxe, essa porra não abre Tá fechada com um password de Super Estassoque Andaurério, muito ureco Ah, miséria, quer me matar, coração chegou a bater Vocês acabaram de cair no vejú de Danane Tão enganados com machado, polícia, chora de CD Vocês deram um vexão Mas não se enganou Tua ladruna Foda-se Eu sou o punk rinho rufino E eu vou ser o rei do cangaço do mar E vou fazer meus inimigos chorar mais Que eu vim quando play em dia de chuva Como você vai ser o rei dos cangaço do mar Se nem pilota vai, com rodinha sabe Temos que achar uma pilota mais melhor de bola Que a Letty Ortiz Ô vovô agora, você está enganado Eu jogava top dia 3 mil Mas eu to mesmo é de rango que eu comeria um mirabé Um todinho e uma bará dentro de um acarajé O meu asa era de pterodátilo agora e já está com fome de novo Sua barriga cabe três vidas inteiras Cabe uma penteadeira Lasquei você, encostado na cabeceira Achando que aqui é bambuló pra tá brincando, desgraça Ó meu chapéu, cabelo de chuva na máquina 2 Ah, vovô sem clubinho Rantaro sem carinho Sou eu assim sem você Caralho, chapéu do Punks Boa, voa, subi, subi Chapéu de São João Como hoje é ontem no amanhã Você não entenderá nada Como no final de Kubanacan Mas me dá o chapéu Não, eu não sou filó de banco Mas me aguarde Mas não posso lhe dar o chapéu Assim como se fosse o bolo de carimã Que porra você está fazendo, Rolfino Seu olho de gulodista estopou Comendo a manga do satanás Demônio, capeta, belso ebú Michel Temer Minha casa, seu filhote, poupa e com furuclo Você não é pastor Peter Costava Vai botar esse cão pra fora Me solta, seu cosplay Deu sua imbalência Com o cabelo de Rita Lee Ai Transformou-se em Amorrebi Olhando o que deu Ah, cara, meu As referências são muito boas Caralho, virei da Ossi O filho do seu peste Você comeu a badog nominha Uma fruta que te deixou Com o poder de chica Que nem elástico de Ono 1 E de mostrar todos os seus inimigos Com quantas borrachas bicoloso Se apagam a prova do Enem Não pode ser Alguém me salve, me Nem HD de 1 Tera Vai lhe salvar, misera Em um belo dia Aconteceu isso Legilimência Qual foi a cicatriz sub-zero da Adidas? Você acha que tem uma cobra do mar Mas agora vai ser só Uma minhoca de goiaba Volte para os infernos profundos De onde foi retirada Meu Deus Cicatriz da Adidas Ouvino Nunca desista de seus sonhos Como Yugi Acreditava no coração das cartas Acredite no seu Se meteu o controle na parede Como vai ser a Dark Souls Se você não quer errar no Dendê Como vai acertar o puto do Batapá? Pare de chorar Que está me melando de catarro Mas Pá Que nem Eduardo Euric Você ficou com a Tó Você pode até me procurares Mas com certeza não irá achares Mas se um dia me encontrares Meu chapéu tu devolvares E se isso acontecer O Nordeste inteiro vai saber Pão que eu rio em Rufino O rei do cangaço do mar vai ser Caraca, mano E foi assim que eu ganhei meu boné Barra chapéu de paia Pega essa ladrona Me respeite que eu só pego as coisas Se não sou do pé Ela é mais sorrateira Que uma bufa sem barulho Pega essa zóia de bomba Capitão Buff Já chegou o disco voador Já chegou o disco voador Derrupe e bote ele Pra passar mais mal Do que integrante de fanfarra no sol quente Pão Essa porra Esse é o pirotécnico Valeu Nossa senhora Que diabo é isso Papacapim Sai do meio Que eu tô caindo mais rápido Que timezona de rebaixamento Cortaram a linha da pipa Lá vai ela Ué Se eu morrer amanhã me mata Desgrama Que isso é o arrebatamento Pela bandana aí Belmarques Não tô acreditando Em quem meus olhos Que não é do cu Estão vendo Eu tô retado Querendo saber Que desgraça me derrubou Eu vou mostrar Com quantas wind Se faz uma bruxa queca Como é que esse ônico Que ainda é salmão e morreu Será que nem a xuxa Tem paquito Fecha a boca misera Eu não sou a moda Mas eu vou sumir Pivete Como eu resolvo essa fome Que tomei biotônico Você vai dar um frujo Você me deu um mu Projeto de Sazori Panky Panky O queixo Ele é mais frenético Que pião da casa própria Pegue meu boné de novo Desgraça E eu te mostro Com quantos chocobo Se faz uma galinha polaca Ai, muito bom galera Não esqueça de deixar o seu like E o seu comentário Inscreva-se no canal do Cedrics E ative o sininho da notificação E não esqueça aí De se inscrever aí também No canal do Seu Pimenta Um grande abraço Fui Tchau 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 Tchau